Eu fiquei devendo pra vocês em falar qual que é o maior problema do Oculus Quest. Pra quem não sabe, o Oculus Quest é esse meu brinquedinho aqui, meu óculos de realidade virtual. O Oculus Quest é um headset de realidade virtual que ele não precisa de PC. Ele tem um sistema operacional Android, então você pode rodar os jogos diretamente dele, sem fio, sem estar conectado em nenhum lugar, carrega a bateria dele, compra o joguinho na loja dele e você já tá jogando. Porém, se você quiser, você também pode conectar em um PC pra jogar coisas de PC, coisas que são mais pesadas, que use o processamento do seu computador. Obviamente, os jogos vão ser mais bonitos no PC, até porque PC é muito mais forte do que um processador mobile, né? Porém, o Oculus Quest tem dois problemas. E dentre esses problemas, tem uma coisa que é extremamente horrível e que é muito triste. Infelizmente, a loja do Quest é em dólar e isso torna tudo tão triste, cara. Porque você tem alguns jogos gratuitos, você tem algumas experiências gratuitas, mas tipo, uma coisa de 10 dólares, porque o valor do dólar tá lá em cima, 10 dólares é 50 reais. Então, um jogo mais simples de VR, que seria 10 dólares, acaba saindo por 50 reais. Literalmente, você vai pagar 5 vezes mais o preço de qualquer coisa. Não existem jogos muito caros em VR ainda, você não tem jogos de 60 dólares, igual nos videogames normais. Assim, tá que eu tô falando que jogo é caro, eu tô falando da perspectiva de pessoa que joga em computador. Eu tô acostumado com Steam, eu tô acostumado com promoção, eu tô acostumado com ter jogo barato o tempo todo pra mim. Eu tô acostumado a ter uma lista de jogos infinita que eu nunca vou conseguir terminar na minha vida. Infelizmente, eu não posso ficar gastando tanto dinheiro assim no Quest, porque Beat Saber é 30 dólares. É 150 reais, Beat Saber. Tá que Beat Saber é um dos melhores jogos que tem de realidade virtual, assim. Mas, por exemplo, Superhot é 25 dólares, é 100 reais. Mais taxas de cartão e por aí vai. Mas é 100 reais pra um jogo que você vai jogar 2, 3 horas, porque Superhot é curto. E esse é um problema do VR. Lá pra fora, é mais tranquilo, porque os jogos são mais baratos. É mais de boa pra eles pagarem 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares em experiências curtas. Experiências de 1 hora, 2 horas, 5 horas e por aí vai. Você não tem muitas experiências longas no VR. Por exemplo, um dos que tem dos jogos que seria AAA de VR é o The Walking Dead Sands and Sinners. Ele é 40 dólares. Você tem Population One, que é tipo Fortnite VR. Ele é 30 dólares. E essa parte do dólar quebra demais as nossas pernas. Porém, só que aqui entra uma situação muito específica. Como que eu faço? Como que eu passo por cima desse problema? Primeiro que eu tenho, por causa dos canais que eu tenho, eu tenho a possibilidade de receber jogos, cópias de imprensa pra fazer análise. É um jeito que eu tenho de passar por cima desse empecilho. Só que isso é uma coisa minha. Outras pessoas não vão conseguir, a não ser que elas produzam conteúdo pra internet também. Então o que acontece é que eu mal compro jogos aqui. Eu compro jogos na Steam. Por quê? Porque eu tenho um computador, por isso que eu falei que é uma situação muito específica. Eu tenho um computador que me permite rodar coisas mais pesadas. E os jogos de viária, eles são mais pesados. Beat Saber aqui, ao invés de eu pagar 150 reais, eu ia pagar 60 reais. Tem o Max, 52 reais. Não vale a pena, inclusive. Não vale a pena. Legend of the Tales por 179 também não vale a pena. Por exemplo, Stride, esse jogo que ele tá custando 15 dólares. Faz aí 15x5, eu não tenho a menor ideia de quanto que é 15x5 não. No PC ele custa 26 reais. É muito mais acessível pra uma pessoa que tem a possibilidade de comprar as coisas no PC. Um dos melhores jogos que você tem infinitos mods pra você jogar é Half-Life Alyx. 110 reais. Literalmente é preço de Steam. É preço de Steam pra jogar VR. E isso é maravilhoso. Então acaba que eu não compro nada na loja do Quest. Fora que tem um porém também, pelo menos na minha cabeça. Se eu trocar de headset e eu sair da Oculus algum dia, meus jogos vão ficar presos naquele ecossistema. Que é aquela coisa, né? Se você comprar jogos no Playstation, seus jogos vão ficar presos no Playstation. Não vai ter como tirar de lá. A mesma coisa vale pra um Xbox. E por mais que tenha retrocompatibilidade e VR tem essa retrocompatibilidade, no caso do Oculus Quest 2 com 1, ele roda todos os jogos do 1, não chega a ser um problema tão grande assim. Porém, pra eu jogar na loja da Oculus, eu preciso de um headset da Oculus. Eu sei que tem algumas maracotaia que você pode fazer, você não precisa de tals. Mas na Steam, a Steam ela já dá suporte a tudo. Tem suporte ao Valve, tem suporte HTC, tem suporte ao Oculus Rift, aos headsets falecidos da Windows Mixed Reality, entendeu? Então, esse é um dos maiores problemas. E o segundo maior problema, que infelizmente esse não tem como... Esse não tem como. Esse realmente não tem como. Pra você passar por cima desse problema, você tem que ter ainda mais dinheiro. A Oculus é uma empresa do Facebook. Pra mim, isso não é um problema muito grande. Eu sei que o Facebook, ele tem toda a questão, né, de coletar dados e tal, do jeito que eles usam os dados, e eles fazem isso com VR também, é. Então você tem aquela questão ética de você vai comprar um dispositivo do Facebook, você vai colocar um dispositivo do Facebook na sua casa ali, coletando todos os seus dados. Ah, eu comprei. Eu comprei, porque ele é a única opção barata. O Oculus Quest, ele é muito bom pelo preço que ele é, pelas coisas que ele fornece, por tudo que você consegue fazer nele. Cara, já imaginou se você tivesse um console, em que você pode levar ele pra qualquer lugar, e jogar as coisas nele, sem fio. E você pode simplesmente chegar aí na sua casa, botar ele num dock. E não, eu não estou falando do Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch, o dock dele não melhora a performance. No caso do Quest, eu boto ele no meu PC, que o meu PC faz com que o negócio, puxa, voa, o negócio sai voando, tá ligado? E esse é um dos problemas que faz... Eu não sei se esse problema afeta necessariamente as vendas do Quest, porque ele tá vendendo demais lá fora. Porém, esse é um problema que o pessoal da internet, o pessoal do Reddit, tem muito com isso. É porque ele é um dispositivo do Facebook. E se você não gosta do Facebook como empresa, eu sei que aqui no Brasil é um pouquinho mais complicado da gente falar, né? Porque todo mundo usa o WhatsApp aqui, então o Facebook já tá colocando dados de todo mundo ali. Então, meio que... não importa. E assim, tem um lado ruim e tem um lado bom. O Facebook, ele é uma empresa grande, então ele tá investindo bastante. VR tá saindo de seu nicho pra explodir. Ele já tinha tido uma explosão quando teve o PlayStation VR, tanto que na época do PlayStation VR, quando ele lançou, você provavelmente viu muita gente fazendo conteúdo de VR, quando o PlayStation VR saiu, e vai sair o PlayStation VR 2, que vai impulsionar ainda mais o mercado. Eu só espero muito que o Facebook traga isso aqui pro Brasil, cara. Traz isso aqui pro Brasil, a um preço mais acessível. Se você quiser saber por que que VR é tão caro... Eu tô... o conteúdo caiu daqui da minha mão. Se você quiser saber por que que VR é tão caro, dá uma olhada no meu último vídeo. Mas, basicamente é isso. Esses são os dois problemas. Um é que a loja dentro dele é em dólar. Então, aí não tem muito o que fazer, né? Tipo, é tudo caro demais pra comprar lá. Mas o brasileiro já tá acostumado com o jogo ser caro. Eu diria que, tipo, é mais barato que jogos de PlayStation, só que os jogos têm uma duração muito menor. Então, é bom... Se uma pessoa tem, é bom comprar jogos multiplayer. Tem muitas experiências gratuitas também. Existe pirataria. Existe como você colocar jogo pirata. Tem. Existe essa possibilidade. Eu sinto a liberdade de falar isso aqui porque não tem versão oficial pra gente comprar as coisas. Então, né? É meio que inacessível pra nossa realidade. Então, né? Então é isso, né? Os dois maiores problemas que você tem no Oculus Quest, ele é o preço dos jogos dentro da loja do Quest e a questão do Facebook. Mas se isso não te incomoda, esse segundo problema, ele pode ser totalmente ignorado, assim como eu fiz. Você pode fazer isso também. Mas, infelizmente, o primeiro não tem como, porque, realmente, dólar caro. Você só consegue ignorar isso se você tiver um computador de pelo menos uns 5 mil reais aí, né? Eu acho que 7, porque o preço de computador foi pra puta que pariu. Então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer ver eu falando mais sobre realidade virtual, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, porque meu próximo vídeo, não é o próximo próximo, vai ser o próximo depois do próximo, vai ser sobre o porquê que realidade virtual é melhor do que jogos em tela plana.